É, eu sei que é bizarro, mas esse bicho é muito massa, se liga só Fala seus bichos do mato, vocês estão bons Gente, é o seguinte, hoje vamos comentar sobre aquele bicho que, mano, vocês conhecem, se liga só O animalzinho do vídeo é esse daqui, ó, o Perofasma, escutem Tá escutando, tio Vini? Escutem Nossa, que piada ruim, deixa o like E eu disse que vocês conheciam porque aquele animal pertence à ordem Fasmatódia Vocês sabem quem são esses? Os bicho-pão, aqui não bicho-pão E ele é chamado carinhosamente de Black Beauty Insect, ou seja, inseto de beleza negra E velho, infelizmente esse animal não ocorre aqui no Brasil, apenas lá nas cordilheiras do Condor, no norte do Peru Inclusive esse animal está incluído na lista vermelha da UCN, ou seja, está criticamente ameaçado de extinção Relaxa, meu querido, que esse animal é inofensivo, ele não é peçonhento, muito menos venenoso Ele se alimenta basicamente de folhagens Porém, o macho quando fica full pistola, fica puto da vida Ele pode liberar uma substância, um líquido Ele pulveriza um líquido que em contato com a pele ou com os olhos Podem causar uma pequena irritação Mas é só isso, tá com medo de um inseto que come folha, meu filho? Dá licença, hein? Apesar de não correr no Brasil, o Brasil ganha no tamanho Porque a gente tem um gênero de bicho-pão aqui, o Cladomorphos Que pode atingir cerca de 25 centímetros Já o Perofasma, escutem, a férmia que é bem maior É bem menor do que os nossos brasileiros Porque ela pode atingir cerca de 5.5 centímetros Ah, e as pessoas criam ele como pet E aí